O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, segue com quadro estável, sedação leve, traqueostomizado e em pressão de suporte. Esse é o boletim do Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde ele está internado. Maguito responde aos estímulos e com níveis de oxigenação satisfatórios, também em diálise. O MDBista continua internado na UTI para tratamento das complicações causadas pela Covid-19.